Não diga que só porque ele é o título, vai querer se tornar youtubers de Minecraft, por favor, né? Mas enfim, para você entender melhor, eu cheguei a história completa de Minecraft Storm Mode Season 2 em live aqui no YouTube. E, bem, mano, essa voz é do youtuber americano que eu acompanhava. O nome dele era Estampão Lead, mano, e, mano, nossa, véi, que incrível, eles fizerem ele no jogo. Essa foi a minha reação ao ver dois dos youtubers que eu mais acompanhava estarem no jogo, com personagens com uma participação merecida. Eu tenho certeza que se eu colocar 100% do público que joga Minecraft para falar, se já assistiu um desses canais, aqui eu tenho certeza, certeza absoluta que 40% vai saber. E eu tenho certeza que ainda se eu pegar e colocar 97% do público que joga Minecraft aqui no Brasil, não vai reconhecer esses caras, essas lendas. Por isso, me dê espaço, porque hoje eu vou falar sobre os youtubers que salvaram o Minecraft Console Edition. Meu nickname é Supremo Vini, e eu ainda sou um dos que sempre acreditava no impacto do Minecraft de console. E seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, o título dessa parte pode parecer até meio gordinho, né? Grandinho, quer dizer, desculpa. Mas, ele explica muita coisa. A principal é o porquê desses youtubers terem um destaque tão grande. Quando o Minecraft Console Edition foi lançado, ele estava milhões de anos atrasados em atualizações e diversidade, como textura, mod, etc. E isso levaria um tempo até que ele começasse a acompanhar as versões do computador, né? Além dessa versão para console nunca ter conseguido ganhar sequer um mod oficial, que é uma pena para o jogo, ou uma ferramenta que possibilita essa adição. Bom, o jogo era limitado até 2017 pela criação e imaginação dos jogadores. Por que raios 2017, Supremo Vini? Bom, em 2017 foi lançado alguns minigames para suprir a necessidade de alguns jogadores de console que tinham para jogar minigames como no computador. Antes dessa pequena adição, quase nada significativa, convenhamos, né? Os únicos que mantiveram a comunidade de console ainda viva eram eles, os youtubers da gringa. Os famosos youtubers de console. Enquanto outros youtubers faziam conteúdos de Minecraft PC, esses youtubers faziam vídeos como criadores de conteúdos normais, né? Afinal, eles também não eram nenhum mutante com nenhum superpoder. Uma pergunta sempre permaneceu nos seus canais. Por que eles estão jogando no console? A resposta depois do tempo se tornou tanto quanto simples. Por que eles gostavam da comunidade que haviam criado? Uma comunidade criativa que se baseava na maluquice da imaginação. Era um mundo mais maluco que o outro. Como os jogadores não possuíam a ferramenta de entrar em servidores como Hypixel, Miniflex, Sky Mini Hack, quer dizer, Sky Mini Games, para jogar minigames. Os jogadores construíam mapas baseados nos minigames desses servidores, como Sky Wars, Bad Wars, Parkours. E com diversos prêmios que o pessoal criava na imaginação e conseguia colocar dentro desse mapa. E eu era dessa época. E eu já fiz um vídeo no canal mostrando o meu mapa com esses minigames. Confira depois. Tá no card, hein? Enfim, continuando. Essa onda de fazer esse tipo de mapa começou graças aos youtubers da gringa que começaram a fazer vídeos mostrando e jogando esses tipos de mapas que os inscritos faziam. O que eles também faziam. Os mais populares dos youtubers que faziam e mostravam esses mapas eram os que se destacaram no Minecraft Store Mode com os personagens. Big Best. All guests, please report to the nearest lounge. I think that's their cute way of saying sell. Yep, you should get in one too. You haven't had your protocol X training yet. Mano, eu tô conhecendo essa voz. IBX Toy Cat e Stunt Pony Heed. Would you look who it is? This is where everybody gets trapped. Oh, it's me! That's me! The Parrot Prince! Bom, depois que os jogadores conseguiram suprir suas necessidades de jogar minigames do Minecraft Console Edition, estava mais do que perfeito, porque a comunidade de console faz com que você possa liberar total a sua imaginação. ficou ainda mais legal depois que apresentaram um método onde você poderia compartilhar seus mapas na internet e baixar mapas gigantes que outras pessoas faziam. Eu já ensinei esse método aqui no canal, você pode conferir no card também, beleza? Com esse método, os youtubers mantiveram viva a comunidade de Minecraft Console Edition por muito tempo. Como eles eram canais muito grandes na época, eles compartilhavam mapas que seus inscritos faziam, ou até mesmo builders de mapas que faziam pro pessoal jogar. Mostrando que a criatividade sempre existiria em algum lugar e nenhum jogo melhor que Minecraft para mostrar isso, obviamente. Mas a comunidade de console surpreende. Eles foram os primeiros a acreditar no potencial do Minecraft Console Edition. E eu não só acho, como eu tenho certeza, que eles representaram muitos outros criadores de conteúdo que manteve a comunidade de console erguida por muito tempo e que talvez ainda esteja erguida. Também mostrando a força dos jogadores de console. Oi! Já estamos no final do vídeo, né? Como o vídeo passa rápido, né? Deixa um gostei no vídeo aí, por favor. Em nome da comunidade de consoles, eu agradeço demais. Mas, você já me informe aí? Comenta aí, se você era da comunidade que jogava Minecraft Console, né? Eu tenho certeza que provavelmente já, né? Então, esse vídeo também foi uma forma de homenagem a ele, já que eles me fizeram ter criatividade suficiente para criar um dos maiores vídeos do meu canal. Mas, enfim, vida longa à comunidade de Minecraft Console. E aí Obrigado.